É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoga, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez uma criança Hum, meu bem, lale, papo Tu és o meu amorzinho Ah, estou apaixonada Mas eu nem ligo pra nada Ai, o céu, o sol, as estrelas, a lua E você, meu amor Ai, ai, ai Ai, que susto Betty, que foto é essa? Que foto? Ué, essa aí que caiu Essa foto aqui Ah, não, é uma coisa, uma foto sem importância, não é nada Ué, mas por que que tu tava assim? Olhando e suspirando Suspirando? É, eu Eu? É Ai, eu nem tava suspirando nada Te liga, sai fora Tava assim Bom, né, Betty? Tu não quer me contar? Tu não me conta, tá? Ai, tá Olha aqui, ó Eu não sou a tua melhor amiga Ai, querida, claro É Então, Betty Claro que tu é Eu vou te contar, eu vou te contar Me conta, me conta É o seguinte Eu estou completamente ligadaça Adivinha em quem? Em quem? Em quem? O Tinta Pegou? É, entendi tudo O Tinta Eu acho ele super mala Olha, eu assim, ó Eu acho Tinta legal Mas eu sou mais o Tuca, hein Ai, para O Tuca é uma baita de uma mala Ó, eu acho o Tuca tri bonitinho Nina, tua avó ligou Pediu pra tu ir pra tua casa Ah, já vou, dona Odete Tchau, Betty Tchau, querida Depois, a gente fala mais dos guris Tá, claro Tchau, tchau Ai, onde é que tá a minha foto, hein? Ah, tá ali Ai, tomara que fique bem boa Essa minha sobremesa Eu tirei da televisão Filhinha, tudo bom, querida? Ai, ai Ué Minha filha Que ar sonhador é esse, hein, Betty? Hã? É Gente O que está acontecendo contigo, minha filha? O que? Onde estou? O que que está? Ai, não tá acontecendo nada, mãe Que saco Que uma criação é essa, Betty? Ai, mas Qual foi uma criação que eu fiz? Eu só disse que não tá acontecendo nada, tá? Eu vou Eu vou Vai o que, Betty? Eu vou estudar Na casa da Malu Tá Vai, Betty Vai, guria O que que chama, mãe? Ai, minha filha Ai, isso que é uma sobremesa Que eu vi na televisão Vai Juízo, menina Hum, eu conheço a minha filha Alguma coisa está acontecendo, eu sei Betty está tão estranha, minha filhinha O que será que está acontecendo? Oi, Odete Tudo certo aqui em casa? É, mais ou menos Sabe, querido A Betty está tão estranha assim Pensativa Mas tu acha que ela está doente Alguma coisa assim? Não, não Mas ela está pensativa demais E tu sabes Não é, Laor? Como ela é elétrica Ela sempre anda Ah, isso deve ser alguma bobagem Vamos ficar de olho Vamos observar, né? É mesmo A gente deve ficar bem atento Mas, querido Eu vou ao super Comprar umas coisinhas Que estão faltando E tu aproveita, Laor Toma um banho Te prepara para os jantares, tá bem? Vou lá, querido Oi, 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 pai Tudo bom, hein? Oi, meu filho Tudo bem? Tudo legal Ô, Tuca Escuta aqui O que está acontecendo com a Betty, hein? A tua mãe está achando ela muito estranha A gente já está ficando meio preocupado, ó Ô, pai Eu acho que ela está afim assim De ficar com tinta, né? Mas ele, pai Ele não está nem aí pra ela Como assim afim de ficar com tinta? Eu não estou entendendo essa história Pô, pai Ela está afim dele, entende? Ela gosta dele, entendeu? Mas gosta pra namorar? Já nessa idade Ela é muito jovem Não pode... O quê? E ele não gosta dela? Não está apaixonado pela minha filha? Que é uma princesinha? Meguinha? Queridinha? Eu não acredito nisso É um desaforo, viu? Ô, pai Que princesinha, né? Paiê? Sim, é essa, né? A Betty é uma peste E é bem feiosa também, tá? Ah, não fala assim da tua irmã, Tuca Não fala assim da tua irmã Eu já pedi, hein? Tá legal, pai Tá legal Bom, né? Tem pai que é cego Pai é pai Eu quero amor Eu quero amor Ascora Eu quero ser Ai, que horror O que vocês estão fazendo aqui dentro? Ai, Tuca Eu já te disse Que eu não quero Esse pulguento aqui dentro Esse dragão Tinta quebra Olha aqui, ó Ele não é pulguento Nada, tá, guria? Tu para Tu para de me incomodar E outra coisa, ó Só quero te dizer, tá? Tu para de dar banda Pro Tinta, tá? Não fica azarando Tinta Porque ele não gosta de ti Ai, para com isso Ele não quer nada contigo Só um pouquinho, cara Do que que tu tá falando? Eu não tô azarando Tinta, tá legal? Tá ficando maluco? Ai, sai, sai Tá ficando maluco? Sai do meu quarto agora Ou senão eu vou chamar a mãe Mãe! Olha aqui, ó Eu saio Mas eu só quero te dizer uma coisa O Tinta não gosta de ti Não gosta de ti Vem, Capaz Vem, não gosta Sai fora, sai fora! Tipo Ai, que coisa horrível Por que que eu sofro tanto? Ai, o Tinta Aquele gato Não gosta de mim Será que Será que Ai, eu nunca mais Vou me apaixonar por ninguém É tão complicado Como é complicado o amor? Eu vou morrer solteiro Olha, Deus Eu vou morrer solteiro Vai! Ai, que pinto horrível Vete, vete Ai, amiga, dá um abraço Ai, como eu sofro Eu sofro demais Ai, amiga Sabe O Tuca falou O Tuca falou Que o Tinta não tá nem aí pra mim Que eu posso perder a esperança De namorar com ele Bete Olha aqui, ó E ainda aquele gato De olhos verdes Que chegou no colégio Hã? É Gato de olhos verdes? É No colégio? Ele é aluno novo Ele chegou do outro colégio No interior É? É Uau É Eu não vi ainda ele Mas Eu preciso conhecer Urcente Vamos, Corinha Vamos Ele tá lá na pracinha Vamos Vamos Oi, oi, oi Pai Onde é que vão Com tanta pressa As duas Ai, a gente vai na pracinha, mãe Mas pra que essa correria? Você que é Não, é que tem um gatão novo No colégio Diz que ele é lindo, né E a gente vai conhecer Quer dizer, eu vou conhecer A Nina já conhece, né Então a gente tá indo, tá E depois a gente fala, tá Vamos Pelo visto A grande paixão Pelo tinta Já passou Ah, essas gurias Meu docinho com amor Meu docinho com amor a gente vai se A gente vai se A gente vai ver